Isso aí, dona Zenaide, tá aqui uma torta de hoje, ó, com a gema do ovo na rodela da cebola, ó, com a gema do ovo. Tem muita gente que põe um monte de azeitona, uma azeitonazinha só e tal, mas aqui nós estamos botando aqui, ó, estamos com a Andréia aqui, Andréia, Andréia, Cristal, Cristal e Cleto, aí, Cristal e Cleto, aí, ó, aqui, ó, dona Zenaide, muito bem, faltou o Cleberson que tá lá, e estamos aí hoje, hoje, sexta-feira santa, estamos aqui em família, aqui com a torta capixaba, a torta capixaba, mariscos com palmito e bacalhau, com ovo misturado, né, mistura o ovo, bate o ovo junto com a massa, faz aqui assim, faz assim, faz assim, até aqui, até aqui, até aqui, né, aí depois corta em, igual como corta o bolo aí, isso aí, Clary Boyz e Zenaide, né, você falou, né? Clary Boyz e Zenaide arrasaram na torta, isso, isso, pega com a colher agora por baixo aí, isso aí, tirando a torta ali, ó, fazendo igual como corta o bolo aí, ó, né, cortando aí direitinho, igual como faz o bolo. E a torta, nossa torta capixaba, é mariscos, palmito e bacalhau, palmito e bacalhau, e ovo batido, misturado na massa, ovo batido e depois na decoração, a espuma da clara, por cima, e depois a gema dentro do, do, do coisa, da, a gema dentro da, das rodelas de cebola. A gente botou também azeitona, porque a maioria das tortas que você torta capixaba, você encontra na internet, tá com, tá com azeitona, mas a nossa aqui, a gente põe a gema do ovo, ó, como é que fica bonito e fica gostoso também, não é isso, não é, Cristal? Né, 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 Clétio, é isso aí, dá uma zenaide aqui e tamo aí, ó. Alexa, boa tarde! Boa tarde, hoje é dia mundial da saúde. A data foi escolhida por ser a mesma da fundação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1948. Desde então, a data é lembrada todos os anos, sempre com um tema diferente e atual. Saúde é vida! Aí, viu? Até a Alexa aqui tá respondendo aqui a gente, ó. Alexa tá aqui, ó. Alexa, Alexa, que horas são? Puxa, eu não sei te responder isso. Ih, Alex, tá mal, hein? É só ver no Google que horas são, que horas. Alexa, que horas são? São 14h14. Ah, agora sim. Foi uma ótima tarde. Isso, muito bem. Então tá na hora de nós almoçarmos a famosa torta capixaba. E aí, ó, 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 Tchau, tchau.